Pensando na segurança, para monitorar pontos estratégicos da folia durante o carnaval, a polícia militar vai usar drones e plataformas de observação. O teste foi realizado na capital. Olha só. Serão duas plataformas de observação elevada, cada uma com oito câmeras com capacidade de aproximação em 32 vezes, pegando imagens a uma distância de até 250 metros. Além das plataformas, 15 drones aqui na capital e 50 no estado vão ajudar a polícia a intensificar o monitoramento durante o carnaval. Os equipamentos têm capacidade de aproximar as imagens em até 56 vezes. Ou seja, não é preciso que a polícia esteja perto para que ela consiga ver. Além de conseguir registrar imagens captando calor. O drone, além de facilitar na questão da difusão da imagem para os comandantes, quem estiver no comando do policiamento local, estou comandando o policiamento de um determinado bloco. Eu posso solicitar o link de acesso ao comando aéreo, ao comando de aviação do estado, e receber esse link e coordenar o meu policiamento em tempo real. Então ele consegue ver de cima todo o policiamento dele, o andamento daquele bloco, qualquer possibilidade de alteração e se antecipar. Não só para que haja prisões e apreensões, mas evitar que alguns delitos aconteçam. E isso para nós é usar de novidade, de tecnologia, para transformar e manter Minas, na verdade, como o carnaval mais seguro aí do país. É isso, falou tudo. Que bacana ver a tecnologia sendo usada ao nosso favor. E isso é importantíssimo. A folia está aí, gente. O carnaval vai acontecer de qualquer forma. Então é preciso organização. E eu tenho visto, nesse ano, organização por parte das prefeituras aqui do sul de Minas, né? A gente tem visto carnavais incríveis que estão sendo preparados aqui na nossa região, e em Belo Horizonte, que hoje já é um dos maiores carnavais do país. Então ver a tecnologia sendo usada ao nosso favor.